Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! História 13 Jacó e Exaú ficam de bem Jacó foi morar em um lugar chamado Arã. Durante a viagem, Jeová prometeu para Jacó que ia cuidar dele, assim como cuidou de Abraão e de Isaac. E foi isso que aconteceu. Em Arã, Jacó casou, teve muitos filhos e ficou muito rico. Depois de muito tempo, Jeová disse para Jacó, Volte para a terra de seus pais. Então, Jacó e sua família começaram a fazer a longa viagem de volta. Aí, Jacó ficou sabendo que Exaú estava vindo com mais quatrocentos homens para encontrá-lo. Jacó ficou com muito medo e pensou, E se Exaú tentar fazer algo mal comigo ou com minha família? Então, Jacó orou, Por favor, Jeová, me salve do meu irmão. No dia seguinte, Jacó mandou de presente para Exaú muitas ovelhas, cabras, vacas, camelos e jumentos. Naquela noite, Jacó estava sozinho e então viu um anjo. Eles começaram a lutar. Os dois lutaram a noite toda e Jacó acabou se machucando. Mesmo assim, não desistiu. Jacó queria que o anjo o abençoasse, dizendo que Jeová não ia deixar nada de mal acontecer com ele. Aí, o anjo disse para Jacó, Me solte! Tenho que ir! Só vou te soltar se você me abençoar! Finalmente, o anjo abençoou Jacó. Então, ele teve certeza que não precisava ter medo de Exaú. Naquela manhã, Jacó olhou e conseguiu ver de longe Exaú e os quatrocentos homens chegando. Quando chegou perto de Exaú, Jacó se ajoelhou sete vezes. Exaú correu até Jacó e eles se abraçaram. Os dois começaram a chorar muito e ficaram de bem. Jeová deve ter ficado muito feliz de ver como Jacó resolveu esse problema, não acha? Depois de tudo isso, Exaú voltou para a casa dele. E Jacó continuou a viagem até a terra de seus pais. Jacó teve doze filhos homens. E um desses filhos foi usado por Jeová para salvar essa família especial. Qual filho? Como ele fez isso? Vamos descobrir! Mateus 5, 44 e 45 diz Continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Sabe responder? O que Jacó teve que fazer para ser abençoado por um anjo? O que Jacó fez para ficar de bem com Exaú? Aprenda mais lendo Gênesis 28, 13 a 15 31, 3, 17 e 18 32, 1 a 29 33, 1 a 18 Gostou no nosso podcast de hoje? Antes de sair, se inscreve no canal, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Em breve lançaremos um novo tema. Vou deixar aqui ao lado, outros vídeos do nosso canal para você clicar e assistir. Até mais! E até mais! E aí E aí E aí E aí